Carnaval sem mortes no trânsito, mas com o aumento do número de infrações. Shoppings de Manaus aumentam o valor da taxa de estacionamento. E tem lugar que até já diminuiu a tolerância de gratuidade. Polícia apreende 50 quilos de droga em lancha que vinha de Tabatinga, no interior do estado. E no esporte, mulheres mostram a força. Quatro atletas girandubas são convocadas para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20. A crítica na TV já começou. Olá, boa noite pra você. Há poucos dias, clientes de alguns shoppings de Manaus foram surpreendidos na hora de pagar o estacionamento. Os valores ficaram mais caros e em um shopping, por exemplo, a tolerância para gratuidade diminuiu de meia hora para 15 minutos. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Vereadores diz que essa cobrança é irregular. Uma lei de 2008 estabelece o tempo mínimo de meia hora para a gratuidade da taxa de estacionamento. As mudanças só trouxeram dor de cabeça para os consumidores. É lógico que se acha ruim, né? Eu evitaria vir ao shopping para resolver problemas rápidos. Com 15 minutos a menos no tempo de tolerância, Juana chegou até a repensar a visita ao shopping. A gente poderia gastar mais aí no shopping, ficar mais tempo aqui, é perto da nossa residência, né? Mas assim fica difícil. Até o preço da hora de permanência no estacionamento aumentou em alguns shoppings. Passou de seis para sete reais. A gente passou a utilizar bem menos e prefere outras opções. Aqui próximo, assim, como a gente usava drogaria, o serviço de banco, alguma coisa. A gente deixa mais de frequentar o shopping para frequentar próximo aqui nas redondezas. Uma lei de 2015 que regulamentava o tempo de isenção da taxa não está mais em vigor há mais de um ano. Apesar disso, o shopping ainda comete uma infração, segundo a Câmara de Vereadores. É que foram criadas duas leis com textos parecidos, tratando da gratuidade dos estacionamentos. Uma de 2008 e esta outra, sete anos depois. No ano passado, a Justiça decidiu a favor dos empresários em uma ação direta de inconstitucionalidade. Segundo o entendimento do Pleno, a Câmara Municipal não tem competência para legislar sobre o assunto. Por isso, a lei de 2015, que previa além da meia hora gratuita, também previa a isenção dos consumidores que comprassem mais de dez vezes o valor do estacionamento, foi revogada. Por outro lado, a lei de 2008 continua em vigência e diz que a permanência de menos de 30 minutos não pode ser cobrada. Os shoppings vão ter que entrar com uma ação para que a lei seja declarada inconstitucional. Enquanto isso não acontecer, a lei continua em vigor, a lei é válida e, portanto, os shoppings da nossa cidade estão descumprindo essa lei. A estratégia da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara agora é entrar em um acordo com os donos dos shoppings. Nós vamos propor essa audiência, essa conversa e, caso eles não aceitem o diálogo, nós vamos partir para as medidas judiciais, que nós sabemos são mais longas, mais difíceis. Infelizmente, é o nosso papel. É, só que enquanto esse acordo não sai, o consumidor tem mesmo é que pagar mais caro. O que a gente não sabe é se esse valor, se esse aumento aí da taxa de estacionamento, reflete diretamente na segurança e infraestrutura dos shoppings, coisa que a gente não vê nos shoppings da capital, não é mesmo? Agora vamos para uma boa notícia. O DETRAN aumentou a fiscalização durante o carnaval e o resultado? Nenhum registro de mortes no trânsito. Olha só que coisa boa, não é mesmo? Mas, em compensação, os fiscais registraram oito vezes mais infrações em relação ao carnaval do ano passado. Uma média de 12 multas por hora. O número de motoristas embriagados também aumentou 8%. Foram 13 dias de operação. Em 2016, foram apenas 5. E neste carnaval, o número de acidentes foi bem menor. Nós tivemos aí uma redução de 50% do número de atendimentos a pessoas vítimas de acidente, ou o que seja, nos hospitais de primeiros socorros, como grandes hospitais como João Lúcio, o 28 de agosto e outros hospitais na cidade. 50% é um número muito grande, de um ano para outro. E também, nós não tivemos nenhum acidente com vítima fatal. Não morreu ninguém no carnaval vítima de acidente de trânsito. Já o número de autoações na cidade cresceu. Passou de 400 no último carnaval para mais de 3.700 este ano. E quase 400 foram por embriaguez. O que tínhamos efetivo bem maior e mais pessoas trabalhando e 24 horas de operação. Com isso, e mais dias de operação também, com isso nós tivemos aí condições de ir aos pontos nevrálgicos e flagrar essas pessoas. E com isso, as pessoas começaram a ter certeza que nós estávamos na rua para garantir. E com isso também passaram a se policiar. O Disque Pilec recebeu menos ocorrências. O serviço que envia um motorista gratuitamente para quem não quer pegar o carro depois de beber foi acionado 115 vezes, desde o dia 17 de fevereiro. No ano passado, foram 149 ligações. A população está mais consciente. Chamando até para conduzir motos. Uma coisa que o ano passado não teve. Mas a maioria das pessoas que nós fomos atender realmente estavam bem embriagados. Mas assim, conscientes e tranquilos para que a gente pudesse fazer esse brilhante serviço, esse brilhante trabalho. É, não houve mortes, mas em compensação, a conscientização do motorista passou bem longe neste carnaval. Já era de se esperar, porque álcool e direção a gente sabe que não combina. Mas não tem morte. Mas é necessária ainda essa conscientização, que está passando bem longe. E a Polícia Rodoviária Federal também não registrou nenhum acidente nas rodovias federais aqui no Amazonas. Os números foram divulgados hoje. Quem conta para a gente mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Larissa Santiago, com quem eu falo agora ao vivo. Boa noite, Larissa. Em relação aos acidentes, o número diminuiu ou aumentou em relação ao carnaval do ano passado? Será que nas estradas os motoristas foram mais conscientes? Oi, Nayandra. Boa noite para você, meu. Boa noite super especial para você de casa, que está ligadinho aqui acompanhando a Crítica na TV. E sim, os motoristas, pelo menos nas rodovias federais, foram mais conscientes. E sim, a gente sabe que teve aquele acidente que nós, inclusive, noticiamos ontem aqui no A Crítica na TV, que resultou na morte de três pessoas. Mas foi na estrada que liga Manaus ao município de Autazes. E aí não é a área de atuação da Polícia Rodoviária Federal. Na área de atuação da PRF, nenhum acidente foi registrado. E olha que do ano inteiro é justamente no carnaval que mais acontecem acidentes. E eu não estou falando só aqui do estado, não. Estou falando do país inteiro. E aí, por isso, por esses dados alarmantes, as fiscalizações são intensificadas. E o resultado foi positivo, viu? As autuações tiveram uma queda de 18%. E sabe aquelas ultrapassagens perigosas que acabam resultando em acidentes muitas vezes graves e com morte? Essas também apresentaram uma redução de 40%. O número de pessoas que foram flagradas sem o cinto de segurança também caiu, 13%. Agora, infelizmente, na Iandra, ainda tem muita gente que insiste em beber e dirigir. A gente sabe que é uma combinação que não dá certo, mas ainda tem gente que faz isso. No ano passado, 19 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool. Esse ano, o número subiu para 30%. E aí, o condutor ganha sete pontos na carteira, fica com o direito de dirigir suspenso por um ano, tem que passar por um curso de reciclagem para poder ter acesso à Carteira Nacional de Habilitação novamente. E ainda tem que pagar uma multa pesada, viu? Sabe de quanto? R$ 2.934,70. Imagina só se essa multa não fosse tão alta, né, Naandra? Volto com você no estúdio. Acerto, Larissa, muito obrigada pelas suas informações. Já, já, a gente volta a conversar. Agora, vamos ver como é que está o trânsito na capital de Manaus nesta noite de quinta-feira. Nós vemos imagens aí... Oi, essas imagens aí da avenida do centro de... Não, a Rua Maceió, aí na zona centro-oeste da capital. Rua Maceió, você percebe aí que o trânsito está bastante tranquilo aí nesta noite de quinta-feira. Os motoristas não estão tendo dificuldades, nada de retenção. Trânsito fluindo ali super bem na avenida Maceió, em Manaus. E a gente vai agora para um breve intervalo, mas daqui a pouco você vai ver. Clientes e funcionários são rendidos durante assalto a uma drogaria. E ainda, depois de dois meses de investigações, polícia encontra 50 quilos de droga que estava em uma lancha vinda da cidade de Tabatinga. Eu volto já já.